Olá sejam todos muito bem-vindos meu nome é Fernando Piccoli e hoje nós vamos modelar essa cesta aqui olha vamos ver como a gente consegue fazer isso aqui aqui no Blender ok então vamos lá mãos a obra eu vou clicar aqui em New General para salvar não aqui eu vou dar um Shift A para pegar esse menu aqui eu suspenso daqui eu vou querer um cubo aqui eu vou dar um S de Scale em X e um S de Scale em Y tecla 1 do numérico do teclado numérico reduzido aqui eu vou colocar aqui em cima eu vou dar um Tab para entrar no modo de edição e um Alt Z para entrar no modo aramado aqui eu vou dar um S de Scale e um S de Scale em Y pronto vou dar um Ctrl R aqui botão direito do mouse vou deixar 5 aqui ó Ctrl R aqui botão direito do mouse eu vou deixar 5 aqui e falta aqui ó Ctrl R aqui aqui 5 então tá aqui vou pegar aqui Face vou selecionar todas botão direito do mouse é melhor vou deletar e aqui Only Only quer dizer somente né em inglês somente as faces opa vou dar um Alt Z para pegar todo mundo parte transparência delete Only Face somente as faces bom fiquei só com as com o modo aramado vou teclar um aqui vou voltar aqui vou pegar todo mundo ó e no na tecla 7 em top com um e no mais um ctrl Z com ah então já vou pegar todo mundo vai ver se não afirma dois vou pegar todo mundo Vou vir aqui em objeto Converter isso para aqui Curvas from mesh text Agora vou dar um shift A Deveria ser mesh, vai ser aqui em curva Vou pegar um círculo Vou pegar isso aqui Aqui apareceu esse novo item Aqui em geometria Vou clicar aqui e vou pegar Essa curva Agora eu vou pegar aqui Vou dar um S de scale E abaixando Vou vir aqui no objeto Mode Aqui em objeto E volto aqui a converter para mesh Pronto É uma maneira de fazer isso Eu vou estudar outras maneiras Que sejam também mais práticas Mais precisas Mais bonitas Mas por hora Aqui é uma maneira rápida de fazer isso Ok?